Quem eu tanto amo Quando eu a vejo Minha alma chora E o coração reclama Que horrível drama Tão perto de quem amo Sem poder amar Amor, palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar a chama Que tem o amor Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba que errou Amor, palavra mais linda Que a gente escreve Ninguém se atreve Apagar a chama Que tem o amor Por isso é que eu canto Escondendo a mágoa Que minha alma invade Para que mais tarde O próprio destino Saiba que errou Saiba que a gente escreve